bem tranquilo uma necessaire com meu nome dois mil anos depois oi time lindo, tudo bem? vocês me pediram e eu não podia deixar de mostrar tudo o que eu trouxe do Brasil pra Áustria vocês sempre me perguntam como que você conhece tantos produtos nacionais como que você indica produtos nacionais pra gente você já testou? e sim, eu testo muita coisa do Brasil e tenho tentado testar também produtos que já são uma linha profissional uma linha mais séria que tem custos mais altos então pra trazer os dois universos pra vocês antes eu tinha mais acesso a produtos mais baratinhos, hoje eu tenho um pouco mais de acesso a produtos que não são tão baratos, até pra conseguir comparar e contar pra vocês as diferenças tá bom? a gente ganha bastante coisa a gente compra bastante coisa e aí eu vou começar mostrando pra vocês acho que numa ordem eu vou tentar fazer daqui pra cá e tem muita coisa aqui que eu já usei tá? tem coisa que tá acabando aqui e eu quis trazer pra falar desses produtos pra vocês eu vou começar bem aqui da frente e aí a gente tem um protetor solar da Bioderma que é o Pigment Bio esse protetor solar eu não usei o suficiente pra falar dele pra vocês mas eu achei ele interessante é uma consistência bem confortável e eu posso falar mais ainda mais nós de manchinhas tá? ainda a linha Pigment Bio tem água micelar eu não sou uma pessoa que usa água micelar essa tá até lacradinha não sei se dá pra vocês verem que ela tá lacrada eu testaria com o maior prazer por isso trouxe tô pensando que tem que fazer tipo uma skincare completamente diferente pra vocês me deem ideias aí o que vocês acham esse produto eu já tô testando há um tempo e é muito louco porque é tudo Pigment Bio e eu não tinha separado eu só saí tirando das necessárias mas esse produto eu comprei tá? esse eu não ganhei esse eu comprei e ele é um clareador corporal eu comprei ele aqui não foi no Brasil e eu até acho que eu não o levei pro Brasil ele tava numa necessária ali do armário mas eu quis trazer porque é um produto recente eu estou testando ele no corpo nas manchinhas que eu tenho eu tenho muita acne no bumbum na perna porque eu sofro de foliculite eu consigo controlar bem a foliculite tem até um produto aqui ó de foliculite que eu uso que é o Folipro vocês acreditam que... o Folipro o Leandro levou pra mim pro Brasil acreditem se quiser mas eu não levei eu esqueci e ele é o meu calmante eu uso ele como meu calmante sempre que eu depilo por quê? porque eu passo gilete pra fazer laser no Brasil já contei isso pra vocês em outros vídeos se vocês quiserem a gente conversa sobre isso mas eu não faço laser aqui então assim já melhorou bastante mas eu ainda tenho bastante pelo e aqui na Áustria eu uso muita calça é difícil não usar calça então gera mais atrito volta a foliculite a pele fica muito mais sensível então esse é o meu calmante pós depilação principalmente em virilha o bumbum atrás onde gera atrito na calça então o Leandro levou pra mim pra eu passar principalmente se eu tenho algum evento alguma coisa gente se eu depilei e eu não consigo ficar em casa eu tenho que passar porque você vai ter que botar uma calcinha uma calça um não sei o que e vai gerar atrito pra mim gerou atrito foliculite é batata e aí nas manchinhas eu tô usando esse aqui tá? eu já usei vários tipos de produto e testo muita coisa que vocês me pedem aí aqui é uma marca nacional na verdade ela é uma marca a Croma ela é uma marca que já existe aqui e ela começou a ir pro Brasil é isso não é? é aqui ó Áustria isso é muita coincidência né isso é muita coincidência eu tô muito curiosa pra testar essa marca e é a mesma marca ó da da Necessaire do espelho eu trouxe um espelho lindo que eles mandaram é um lindo vocês lembram? eu acho que tá no vídeo de recebidos e é pra pele sensível então vou testar Croma Farwell com certeza achei super interessante ele é um serum tá? ácido hialurônico que é um clássico no mercado hoje mas eu tô bem curiosa ainda mais que ele defende essa ideia da pele sensível então acho que combina muito com a gente e é muito louco tá na Áustria né que é onde eu moro hoje mas isso foi sem querer total assim não sei se eles se eles descobriram onde a gente tava mas enfim esse produto Sensibio da Bioderma vocês já devem ter visto com certeza a água micelar dessa linha da Bioderma é maravilhosa maravilhosa eu que não sou da água micelar posso garantir pra vocês que é uma das melhores que eu já vi no mercado em questão de performance em questão de como as peles gostam desse produto ele é maravilhoso e aí eu trouxe o hidratante pra testar como ele é pra vermelhidão eu tenho rosácea né pode ser super legal pras nossas peles mais sensíveis se vocês tiverem bem interesse nesse produto eu posso testar logo ele tá na minha lista de testes esse mousse é um sabonete da Etapur muito interessante também fiz vídeo pra vocês a gente pode pôr aqui em cima que são testando produtos da Nauz Nauz gente é a inteligência por trás da Bioderma tá é a grande marca então a Nauz tem a Bioderma tem a Etapur e tem a Estederm que é a linha profissional deles tá é muito legal muito interessante e esse sabonete me surpreendeu muito muito assim de forma bizarra eu vou deixar pra vocês aí no card esse produto foi comigo pro Brasil voltou e eu não testei não sei nem o que falar pra mim isso é um shampoo a seco eu não sou uma pessoa do shampoo a seco comprei ele totalmente influenciada pela internet porque eu vi muita gente falar desse produto lá na City Pharma na França em Paris existe uma farmácia muito famosa e esse produto é um dos clássicos famosos da farmácia e gente fiquei curiosa porque ele tem aveia eu adoro produtos com aveia ele tem ceramidas eu falei ele não vai fazer mal pro meu cabelo meu cabelo é bem sensível tá e aí que eu não testei entendeu então se vocês quiserem a gente testa mas eu tomo bastante cuidado com coisas que secam o cabelo de um modo geral tá mas eu posso super testar até porque eles até falam aqui ó você pode passar na raiz depois você penteia porque não eu sou a favor de lavar menos o cabelo tá quando você tá num clima como a Áustria mas aí é um assunto pra outro vídeo mas eu preciso testar se vocês quiserem a gente testa esse é um kit da Quintal gente foi muito legal esse kit a gente ganhou que é um kit de Natal que eles fizeram então é uma necessaire com uma skincare completa é um kit básico e aí vem esse é o sabonete esse é o hidratante que é um serum e esse é o protetor solar gente esse protetor solar é um negócio muito louco muito louco olha que linda ela é bem linda a gente falou bastante sobre esses produtos no Instagram e uma coisa que eu achei bem interessante é que de um modo geral pra uma skincare de verão ele é muito legal ele é um kit muito legal eu não sei se eu consigo usar esses produtos aqui eu não sei se eles conseguiriam atender a necessidade da hidratação que a pele precisa aqui são climas diferentes né mas no Brasil ele é super fresh ele é super leve e esse protetor ele tem uma consistência mousse que fica sequinha na pele me deixou muito intrigada porque ele é mineral todos os protetores sem exceção todos os protetores minerais pra mim costumam cair bem pesados eles ficam eles esfarelam eles ficam muito brancos eles acabam com a minha maquiagem então tem várias coisas que a gente pode conversar sobre protetor mineral mas esse aqui é um protetor mineral que performa bizarramente bem e eu acho que eles combinam muito com o clima do verão eles combinam muito com o Brasil esse kit sabe eu achei muito legal e é muito fofo eles terem mandado inclusive na necessaire porque esse era um kit eu não sei se esse kit ainda existe a gente tinha cupom de desconto que eu acho que era Thalita10 eu vou confirmar e a gente põe na tela pra vocês tá mas eu acho que é Thalita10 e aí você tinha esse kit eu não sei eu diria que acho que não tem esse kit pra agora porque ele era um kit de natal mas o protetor é um negócio que meu eu pensei em dar de presente pra vocês terem uma ideia então testei com vocês em câmera foi muito legal foi uma parceria e foi muito legal já nessa parte aqui tem muita coisa corporal tá a gente vai migrar um pouco pra outro universo que é protetor solar protetor solar não me diga protetor solar aloe vera gel gente e assim tem muito protetor solar eu vou tentar puxar a maioria pra não confundir vocês mas vou deixar tudo que é protetor solar na frente ó protetor solar protetor solar protetor solar protetor solar protetor solar eu vou tentar por aqui junto que nides tem vários ó eu acho que é isso de protetor solar não protetor solar pra vocês terem uma ideia do que eu faço quando eu estou no Brasil é o que eu mais testo pra vocês protetor solar com propriedade é um negócio que eu testo muito pra vocês muito eu faço questão de tomar muito cuidado de experimentar de de fato ver como a pele tá eu tenho começado a anotar eu até falei isso pra mim mesma no começo do ano nossa eu vou deixar bem descrito fazer umas fotos porque muitas vezes claro se a gente faz uma parceria eu tomo mais cuidado pra fazer esse passo a passo sabe de anotar tudo que eu estou sentindo no processo até pra conseguir contar um pouco pra marca se tem algum produto que não dá certo pra gente conversar sobre ele eu faço bastante isso pra vocês tá mas são muitos produtos gente são muitos produtos hoje inclusive abrindo meu coração com vocês eu queria ajudar mais sabe assim testar de um tudo mas eu não tenho eu não tenho pele pra isso eu não tenho cara pra isso não cabe não dá entendeu não dá por isso inclusive muitas marcas pagam a gente pra conseguir espaço pra gente testar pra gente contar pra vocês porque são muitos produtos mesmo tá pra eu testar então eu vou contar um pouquinho pra vocês daqui o que que eu testei e que eu acho que eu não usaria de novo tá eu já vou começar nessa nessa bomba porque vou ser bem sincera esse aqui é um produto que eu já usei com vocês tá eu já uso esse produto com vocês há mais tempo eu gosto muito do spot prevent da Isgin que é um produto pra clareamento além de filtro solar mas tem um negócio gente que eu não sei se alguém da Isgin vai ver esse vídeo mas que seria legal a marca pensar sobre arde demais os olhos o spot prevent já eu já sentia isso aí agora usei o fusion water senti essa sensibilidade a minha mãe também usou e ele é um protetor muito efetivo tá ele protege muito bem ele faz uma camada boa então a pele fica bem a cor dele dá certo pelo menos assim essa primeira cor deu certo dá uma sensação que ela dá uma adaptada sabe assim no primeiro momento que você passa eu normalmente nem acho que ela fica tão boa depois ela parece que se adapta mas se você coçar o seu olho socorro Deus então assim gosto mas essa coisa de coçar e o olho parecer que vai cair gente assim dá pra pensar em mudar o que a gente poderia tirar da formulação e adaptar eu sei que é complexo tá mas isso pra mim é uma crítica muito grande a esse produto e é uma pena porque eu gosto da cor dele eu gosto como ele performa mas é isso e aí ainda facial eu não testei mas eu quero testar esse protetor da Nides muita gente falou bem dele eu acho que o Lê usou ele um pouco no Brasil eu posso perguntar pro Lê porque tava na minha necessaire da praia praia piscina todos esses aqui ó e aí eu vi ele passando cada dia um então assim Leandro conta aí pra nós como foi esse é um dos meus favoritos um dos meus favoritos eu amo esse protetor já vi gente falar que não gosta dele que sente arder os olhos gente o meu não ardeu tá eu não senti essa sensibilidade mas eu gosto dele tenho vontade de testar esse tenho visto muita gente falar na internet e ainda tem esses aqui esse aqui controle de oleosidade eu sei que o Leandro adora tá eu já vi mais pessoas falarem sobre ele e tem ele com cor agora então se vocês quiserem a gente inclusive pode falar mais sobre as versões com cor eu não sei se são muitas se é adaptável confesso que tenho toda essa dúvida mas são produtos que a gente pode testar mais se vocês quiserem mais opinião e se vocês puderem contar a opinião de vocês aí embaixo se vocês já testaram tá eu vou até aproveitar e migrar para os corporais porque os corporais eu tenho bastante experiência com eles esse aqui ó ele é 50 eu já usei 30 e usei dessa vez os 50 particularmente eu gosto mais do 30 eu senti o 50 um pouco mais grudento que é isso faz sentido né quando o fps sobe eu achei ele mais esbranquiçado enfim tiveram algumas coisas que eu percebi um pouco mais os 50 mas nos dias que estavam muito quentes se eu estivesse na praia por exemplo eu provavelmente passaria os 50 tá por uma questão de proteção mesmo eu preferiria ficar mais grudenta mas mais protegida ok e aí o 30 na piscina ele super atende super atende e tinham várias promoções inclusive que a gente foi comprar para o meu sogro porque o meu sogro gosta dessa versão aqui ó não 70 tá eu acho que o meu sogro usa 30 50 mas ele gosta de aerosol gente eu já falei para vocês no canal não tem problema nenhum repetir né mas eu tenho uma questão com aerosol que eu já expliquei para vocês que é assim é uma preocupação de profissional tá o aerosol ele acaba disfarçando um pouco a quantidade que de fato você está aplicando então você não tem muita noção se você está fazendo uma camada boa no aerosol então tomem cuidado com isso quando você faz aqui ó com o aerosol você está com uma linha de filtro aí você vai espalhar de fato você vai conseguir ter um pouco mais de proteção mas será que você criou uma camada interessante o creme é mais fácil de perceber isso então acho que esse é um primeiro ponto tomem cuidado com a quantidade no aerosol e o segundo ponto é você ficar inalando esse tipo de produto que particularmente eu acho assim a gente sempre vai acabar inalando os produtos de uma forma geral mas o aerosol em especial tem uma absorção diferente então você de fato inala muito o produto ok então eu não sei o quanto eu gosto disso podemos falar mais sobre se vocês quiserem enfim é um universo tá mas eu vejo muita gente gosta muita gente gosta lá no final do ano o meu sogro tinha pedido e eu vi muita gente usando assim muita gente então a maioria das pessoas preferem aerosol que loucura né mas a gente pode falar mais sobre isso eu normalmente uso mais assim tá mais em creme mas tá tudo bem se você usa calitinha só gosto do aerosol mas eu uso então tá bom então já temos aí um ganho tá esse aqui eu ainda não testei mas tô bem curiosa porque ele já é uma textura mais fluida tá vendo ele é em spray então sim cai um pouco nessa ideia do aerosol mas o spray ele vai acabar ficando mais como creme na hora que ele tá na pele entendeu posso tá enganada né eu nem tentei mas de uma é isso mesmo então tá vai que esse produto é diferente eu tô falando bobagem ó ele tem quando ele sai ele sai mais fluido e ele é sim uma textura bem mais fluida inclusive ó um cheiro super suave eu falei isso no meu curso olha que interessante né não tinha pensado e pensei agora que eu cheirei os protetores da Nides eles não tem cheiro forte eles tem um cheiro super agradável e é um cheiro de hidratante corporal mais ou menos pra vocês conseguirem visualizar o cheiro ele não é um cheiro eu não sei o aerosol mas eu acho que não sei se eu gosto de vocês inalarem e eu tô né tudo pelo time eu queria saber o cheiro mas cara não nem tá cheirando aqui direito não cheira protetor não cheira praia não se preocupem não é um produto que se você usar no dia a dia você vai se incomodar tá eu sei que eu sou fazona vocês vão falar meu a Thalita é muito cadelinha de droga azul droga raia né é verdade mas eu acho que é um produto acessível é um produto bom e eles entregam muita qualidade nos filtros solares muita qualidade mesmo então o cheiro se você se incomoda com cheiro de protetor testa que eu acho que você pode gostar tá e aí eu vou ter que falar dos que não deram muito certo mas eu já vou chegar neles ó os labiais também são nides amo esse aqui de Amora amo ele esse aqui não tem cor eu acho ó o Lê vai gostar mais o Lê não curte muito normalmente esses com cor então por exemplo pros meninos ou pras meninas que não gostam quando tem cor tá e aí esse aqui ele tem uma corzinha de lip tint ele tem uma cor de lip tint muito suave um cheiro delicioso eu adoro esse aqui eu tenho uma bolsa inclusive amo esse protetor é um protetor labial né não sei se você já pensou mas é legal principalmente se você tiver muito exposta muito exposto ter um protetor pros lábios ok eu vou partir pros meus problemas desse ano não vai ser fácil esse produto aqui não é protetor né mas vale pra verão já vou falar dele esses eu ainda não testei esse aqui o Surprise é Sun Sunprise de Sun de Sol né o Sunprise é um produto que vocês já me pediram pra testar eu também tenho muita curiosidade vocês sabem que eu testo muitos produtos asiáticos de um modo geral então japoneses coreanos eu acho que chinês eu tenho mais acessório mas eu posso testar sempre que vocês quiserem me avisem tá eu comprei esse aqui na Amazon ele demorou pra caramba pra chegar e aí ele chegou agora eu peguei e esse aqui eu ganhei da Cronos e fiquei bem interessada fiquei bem surpresa porque na minha família tem muita gente que gosta de Cronos e surpresa no sentido de testar mesmo sabe porque eu acho que a Cronos tá mandando muito bem nas novas possibilidades e se vocês quiserem pra dia a dia eu vou testar vamos pro problema do rolê essa é a parte teste do vídeo vamos a esses protetores eu gosto muito de um protetor da Nivea que vocês já me pediram pra falar sobre ele que chama Protect and Bronze que é protege e bronzeia que eu amo esse produto tá a gente pode pôr uma fotinho aqui eu e a Erika pra vocês que ele é um protetor que ajuda a sua pele a ganhar um bronze Thalita você como esteticista toma sol? sim com protetor solar tá então eu não deveria tomar sol tendo melasma isso é verdade também se eu não quisesse que meu melasma pigmentasse eu tenho vários cuidados eu não tomo sol no rosto eu uso bastante antioxidante e protetor protetor com cor como barreira chapéu e etc e se vocês quiserem a gente fala mais sobre essas dicas porque eu acho que elas são muito valiosas se você tem mas eu também acho que cada um tem que seguir o que faz sentido dito toda essa introdução eu fui testar esse produto pra contar pra vocês e eu comprei esse produto tá ele é um protetor da Sgin em óleo ele chama Hydro Oil e ele é lindo agora ele já tá muito no fim mas ele é lindo será que tá pra vocês verem que ele é bifásico gente ele é laranja e amarelo que produto lindo embalagem tá comprei ele na França eu acho que eu comprei naquela City Farma eu acabei de comentar com vocês que tem uns produtos que são famosos lá e tal gostei do bronze gostei achei que a pele ficou bonita achei que a pele ficou saudável ficou protegida não ficou vermelha tá porque eu tenho uma pele super sensível então minha pele estava protegida e ele é um filtro 30 ok eu reaplicava a cada 2, 3 horas se eu entrava na água em seguida eu já reaplicava assim que tava seco só que tem uma coisa que não pode ser ignorada ele meleca tudo e mais um pouco e ele manchou o meu biquíni ai não acredito gente o meu biquíni era novo eu nunca tinha usado esse biquíni eu usei dessa vez e ele manchou o meu biquíni ai isso me deixou muito chateada é um biquíni tipo meio fluorescente é um laranja lindo da companhia Maritima se perguntaram muito desse biquíni nas redes sociais quando eu mostrei e é uma pena eu de verdade fiquei muito chateada eu desconfio que ele manchou minha necessaire eu acabei de abrir agora com vocês aqui eu tive um leve xilique que parece que ele manchou a minha necessaire eu acho que é ele tá porque é oleoso e é laranja igual ficou meu biquíni desculpem a luz tá oscilando ai pra vocês mas essa é uma parte que me chateou muito e eu não poderia deixar de contar pra vocês eu não sei se a gente pensa em reformular esse produto se eles já tiveram algum feedback sobre isso mas eu não recompraria esse produto de maneira nenhuma mesmo tendo gostado da performance dele mesmo tendo gostado da proteção do brilho na pele tô chateada mesmo que ele estragou as coisas vou aproveitar e emendar esse aqui da cenoura e bronze que é outra marca é outra proposta mas se vocês observarem cenoura e bronze é famosa pelos olhos essa coisa do bronzear da pele e uma crítica que eu tenho nesse produto nem fui eu que usei hein gente foi o Leandro o cheiro desse produto ele é muito perfumado ele é muito cheiroso muito e é cheiroso gostoso assim até um cheiro que eu gosto assim não um cheiro ruim mas ele é muito cheiroso então parece que você passou perfume eu lembro de tá passando no Leandro e a minha sogra perguntar gente que cheiro é esse nesse nível tava longe entendeu tava aqui ó passando nele a minha sogra ali a minha sogra gente que cheiro é esse porque tinha um perfume cara não acho isso legal sei lá não acho isso legal o Leandro ficou bem protegido eu acho que ele gostou do produto e eu tive a sensação que alguma coisa deixou as toalhas laranjadas foi esse aqui talvez foi esse aqui possivelmente também só que por exemplo o Leandro usou minha toalha e a dele também tava laranja acho que foi esse aqui gente o da Nivea cara não mancha nada não mancha toalha não mancha biquíni não mancha nada então assim hashtag chateada é isso tá desculpa aí que eu me estendi pra caramba mas eu não podia deixar de falar isso pra vocês eu vou tentar ser mais rápida até pra saber o que vocês querem que eu teste isso é um gel de cabelo que às vezes eu uso pra fazer penteados particularmente eu tenho gostado até de fazer com creme com óleo que cuida do seu cabelo mais do que o gel então já vou aproveitar e emendar esse aqui que vocês sabem que eu amo esse produto eu tô no 50º dele ele é muito leve muito leve se você tem cabelo fininho se você não gosta de produto que pesa no cabelo você vai amar esse produto ele é um levin da L'Oreal adoro ele tá tipo fim da vida mesmo eu precisava cortá-lo aí eu aproveitei e comprei a Masterol vocês ficaram muito surpresos tipo como assim você nunca usou a Masterol nunca usei gente ou quando era criança usei não lembro e ele é indicado pra co-wash já tinha esquecido desse detalhe eu acho que eu vou testá-lo com o co-wash eu usei ele pra proteger o cabelo na piscina nas exposições tava sempre de chapéu e tal mas usei muito e amo o cheiro dele gostei muito desse produto água termal amo uma das minhas favoritas da vida vocês já sabem da Aveni essa aqui eu acho que eu levei pro Brasil e eu deixo ela na minha necessaire da piscina principalmente pro melasma pra baixar a temperatura rosácea tem várias questões pó sol aloe vera um grande amante nesse canal ele tem brilho esse tipo de produto tem muito brilho no canal e esse em especial é da Nides tem um custo-benefício super bom se você gosta de fazer qualquer gente chama máscara calmante você pode deixar na geladeira então basicamente é um produto que vocês já sabem que eu uso eu tenho no Brasil eu dou de presente maravilhoso cicaplast eu até achei que eu ia conseguir fazer algum procedimento no Brasil vocês sabem que eu faço laser né no Brasil pra ajudar a recuperar se tivesse alguma sensibilidade com algum produto então ele foi mais um salva-vidas ali não precisei tá não usei vamos pra desodorante gente esse aqui minha mãe usa me deu mãe um beijo eles são muito cheirosos nossa eles são muito cheirosos tô querendo testar outros formatos de desodorante e aí a gente ganhou esse aqui chama Secret não sei se vocês conhecem ou já testaram se sim contem pra mim o que vocês acharam eu vou testar tá a gente ganhou de presente e me interessou me interessou ainda mais cheiro de lavanda que é um cheiro que eu amo então quero testar posso contar pra vocês a minha experiência dermalógica são dois produtos que na verdade assim esse aqui eu ainda não testei eu não conheço esse e o Cleansing Oil eu usei um pouquinho dele pra testar mas como eu já contei pra vocês eu não sou muito a pessoa do Cleansing Oil diariamente a minha pele ela vai ficando sensível com o Cleansing Oil Cleansing Oil Cleansing Balm sabonete então eu tô sempre testando e trazendo formatos mais gentis pra vocês acabei de comentar dois sabonetes super gentis né o da Quintal e o da Etapur então eu tomo um cuidado com sabonete e Cleansing Oil então eu vou testando vou contando pra vocês se vocês quiserem eu vou falando mais e eu vou aproveitar até falar de sabonete corporal a gente ganhou da Dove eu não conhecia essa versão tem aqui ó Carité tem o original o original é o que eu mais conhecia inclusive amava amava o desodorante deles amava e por que eu falo amava gente? ele não é igual na Áustria ele não é igual o da Áustria não segura ele não sei explicar ele me dá CC é muito louco né mas o Duve do Brasil eu sempre amei sempre amei o desodorante desse aqui o tradicional ele sempre manteve minha axila super hidratada não sei explicar aqui também é original mas eu não conhecia o de erva doce vocês conhecem? ele é uma delícia ele é muito gostoso e é uma ótima pedida se você tem a pele muito seca se você tem a pele muito sensível se os sabonetes caem mal na sua pele testa tá? isso é um tipo de produto que tem bastante hidratação além da limpeza então não vai sensibilizar a sua pele como os sabonetes tradicionais rica ah! vocês viram esses produtos? só a Necessaire é um tetequinho né olha essa Necessaire gente não não é uma bolsinha eu tenho uma aqui em casa de aloe vera que é um azul que é pra usar na área dos olhos que é pra usar em várias áreas assim sensíveis eu vou testar mais ele porque ele eu me interessei muito tanto que ele eu pedi pra minha família trazer e esses aqui porque chegaram todos juntos e esses aqui eu falei pode deixar aí quando for pro Brasil a gente testa então o que que eu fiz? no final do ano eu levei pras minhas primas pra todo mundo testar comigo nós saímos abrindo testando e particularmente eu tive um pouco a impressão que esse tipo de produto é um produto mais pra espadeir tá? ele é um produto pra você se divertir ele tem uma proposta de fazer um negócio gostosinho ali um momento que você vai se divertir é isso como um super tratamento hum fica um pouco a pergunta tá? tem as argilas aqui que eu gosto mas eu acho que vale testar mais um pouco pra dar uma opinião real pra vocês eu vejo eles mais como uma um dia de spa é isso pra você curtir ali seu momento aqui é bem importante contar pra vocês que tem produtos que eu já testei então vamos um de cada vez esse produto da Etapur é muito legal eu não testei esse em especial é resveratrol esse aqui e eu tô testando a Niacinamida 5% da Etapur é muito legal porque ele tem aqui uma bundinha fofa que você faz assim em contagotas gente muito legal esse produto é uma proposta de trazer uma coisa mais minimalista e com um ingrediente mais puro tá? puro entre aspas porque você sempre vai precisar de vários vários ingredientes pra manter uma certa segurança estabilidade do produto tá? mas é com a intenção muito parecida com a The Cien a The Ordinary que tem a proposta de trazer produtos mais simples e com mais performance é mais ou menos a mesma proposta tá? e eu tô achando bem legal eu gostei muito desse lance mas não sei dizer ainda não sei eu preciso testar tá? mas eu tô testando a Niacinamida nesse formato aqui tá lá no meu banheiro e aí ainda a Etapur eu vou deixar aqui em cima pra vocês o vídeo que eu fiz o teste dos produtos isso é uma essence que eu poderia traduzir como essência mas é que não é cheiro né? isso aqui é como se fosse um tônico hidratante então se você olhar o produto em si você vai conseguir perceber que ele é quase um gel um pouco mais líquido pra você aplicar antes de começar a aplicação dos hidratantes protetor ou só a noite dos hidratantes que vai fazendo camadas de hidratação eu gosto desse tipo de produto é uma proposta meio skincare coreana mas também pode deixar um pouco mais cara mais trabalhosa a sua skincare então eu acho que se você tá começando eu nunca aconselharia começar com esse monte de produto sabe? essence tônico serum calma sabe? simplifica e eu até comentei que eu tenho um curso né? eu não sei se você sabe mas eu tenho um curso que chama skincare 360 e é uma jornada pra você conhecer sua pele de uma forma muito simples os vídeos são muito simples mas eles são mais aprofundados e você aprende mais sobre a sua pele propriamente é muito mais personalizado sabe? então tá tudo organizado ali dentro tem cacação de informação na internet enfim a gente consegue conversar é muito legal tá? é muito legal mas aí já fiz um jabá aqui no meio porque eu acho que é válido se você tem vontade de cuidar da sua pele se você gosta de skincare mas você tá tipo perdida perdido você tá talita pelo amor de Deus como é que faz? porque é muito simples tá? o curso ele é muito simples eu não sei se a gente já reabriu pras turmas mas eu posso deixar a listinha de espera aqui pra vocês se ele já reabriu você já pode ir lá aqui é um hidratante renovador da Salve eu ainda não testei mas eu tenho curiosidade principalmente por causa das minhas manchinhas como eu contei no começo do vídeo que eu tenho manchinhas no corpo mas eu já tô testando outros produtos clareadores então eu não colocaria mais um esfoliante primeiro eu vou criar o hábito sentir a minha pele e aí se couber a gente traz uma esfoliação mas é bem se couber vocês conhecem esse produto? intimidades aqui gente esse produto é maravilhoso é pra cheiro no banheiro então quando você vai usar o banheiro você espirra no vaso depois você senta pra usar e tal e aí ele segura neutraliza o cheiro do banheiro tá? você pode aplicar depois também mas normalmente é melhor antes e é muito bom a gente já tem um aqui o pessoal vem em casa e quase sempre usa aqui na Áustria é muito legal esse tipo de produto não sei se vocês já testaram aqui é um medidor de pH que veio junto com sabonetes temos um protetor solar favorito da vida já mostrei ele muitas vezes no canal pra vocês é um protetor em pó da Ad usei muito ele no Brasil a cor chama Peach e eu amo esse protetor gente eu usei bastante tem esse pincelzinho da Real Techniques mas dá pra usar com a esponjinha tá? não precisa do pincel eu que gosto do pincel e fui usando mais com pincel eu acho que a cobertura fica bonita eu vou conectar vídeos parecidos aqui pra vocês tá? pra você poder assistir coisas parecidas mas aqui esse é um produto que eu não conhecia e eu fiquei muito interessada vocês sabem que eu amo a linha Ecos da Natura já mostrei pra vocês vários produtos da Ecos faz muito tempo inclusive que eu não uso mas eu achei super legal que isso aqui é pra massagem e às vezes eu quero massagear o pé quero massagear as costas e aí tem muito creme que vai esfarelar e como massoterapeuta gente eu posso assegurar vocês que às vezes é melhor você usar um óleo do que um creme só que eu entendo que vive uma meleca né? aí você pode botar uma meia e tal então já é uma solução mas esse aqui eu não conhecia e eu amo as coisas da Ecos então eu posso contar pra vocês eu acho que ele tá lacradinho ah não? vamos ver a consistência? mas eu amo esse produto eu amo o cheiro esse produto em específico a linha né? da Ecos andiroba maracujá açaí ai gente é muito cheiroso é muito cheiroso eu amo e aí você pode usar pra fazer massagem ai ele é bem fresquinho eu achei que ele ia virar uma meleca nossa vai dar pra massagear isso aqui agora eu já tô na dúvida isso aqui não vai secar não? ele tem uma oleosidade no veículo assim mas é muito leve vou tentar é fluido de massagem então de fato ele é bem leve mas assim conto pra vocês esse presente da Biang eu achei muito legal e eu esqueci no Brasil atitudes do bem eles trouxeram uma possibilidade que é uma pulseirinha que mostra a radiação a intensidade da radiação sabe branquinha? igual tem nessas piranhas que mudam de cor no sol é muito parecido com essa proposta só que é uma pulseira gente muito legal e é um projeto tá? da Biang é legal né? é uma ação legal e é uma pulseirinha super bonitinha aí ela tem marquinhas roxinhas assim cada marquinha porque a marquinha roxinha ela é gradual então se tiver mais fraquinha é o quanto tá senão vai ficando mais escura e vem escrito bonitinho sabe? achei legal achei bem interessante e tem aqui um negócio pra fazer gelo pra passar na cara também da Biang mas gente eu não sou muito a favor a passar gelo no rosto e eu quero ajudar vocês a fazer de outras formas então eu trouxe a embalagem ó você preenche aqui e depois a hora que ele tiver no congelador você vai tirar e vai tá aqui a esferinha pra gente conversar sobre isso tá? dar algumas dicas ajudar vocês então eu trouxe e quero fazer com vocês pra mostrar ok? tem um presente aqui da Larissa é produto então eu quis trazer pra mostrar pra vocês mas eu vou aproveitar e vou conectar aqui do lado um videozinho parecido provavelmente da gente no Brasil vendo produtos isso aqui é um gel ai ele é muito lindo pocket bag é da Bath & Bottle Works ela já me deu alguns produtos da marca eu gosto muito dessa marca e aí vem aqui olha que legal um hidratante da Granado gente a Granado anda arrasando creme pra mãos e aí tem também um sabonete da Fortuna esse é da Sorte Arruda e Sorte vegano da The Body Shop olha olha lá isso é muito maravilhoso eu usei o da Fortuna no ano passado acho que foi gente muito legal eu adoro essas coisas são produtos muito legais muito diferentes e é um carinho muito gostoso né que eu quero saber se vocês gostaram que eu apresentei pra vocês muito do que acontece e aconteceu aí de produtos quero muito saber a opinião de vocês quero saber produtos que vocês querem testar se tem algum nesse vídeo especial pelo amor de Deus testa esse produto comenta aí embaixo tá o que eu tô no processo eu posso contar pra vocês e queria muito agradecer o seu tempo seu carinho esse 2024 que tá começando tô muito feliz e é isso assim não tenho não tenho muito o que falar posso deixar aqui do lado um videozinho pra vocês semelhante mas o nosso abraço peraí que eu tô longe hoje da câmera eu amei Tinho obrigada pelo seu tempo e eu te vejo na próxima tchau